Uma pergunta de torcedor, para você também que é torcedor. Maurício, qual a dificuldade do Flamengo de encontrar um treinador que a torcida, depois do Jorge Jesus, que chegou àquele patamar, como diria o Bruno Henrique, e depois dali, seis, sete, não dá certo. Agora o Tite está há um ano, mas padrão de jogo, padrão de jogo, depois dessa vitória do Botafogo de 4x1 e outros jogos, que vinha se arrastando, quer dizer, qual a tua opinião? Minha opinião é que tem que ser profissional. Nós temos scout, nós temos que entender contratação por condição de jogo, e não por nome, e por filosofia técnica, e não por achismo. E assim também é o técnico. Se você tem um profissional, você não pode ser o presidente, que tem que ser, eu quero o técnico tal. Isso faz parte do passado. No Real Madrid não é assim. Em outros times do Brasil também não é dessa forma. E com isso a gente perde muito, porque cada técnico que entra, entra com uma filosofia. O Flamengo tem que ter uma linha filosófica de jogo, como tem inclusive o Barcelona. E você contrata os jogadores e o próprio técnico, em cima da tua filosofia que você vai apresentar ao futebol, com complace, com transparência, com ética. Então o que eu puder fazer de preparação para os campeonatos, eu vou abrir, eu quero que todo mundo entenda, porque hoje a gente não entende nada. O futebol é hermeticamente fechado. Mas para quê? Por quê? Eu quero treino na Gávea, assim, duas vezes por ano, no mínimo eu vou fazer treino recreativo na Gávea, na festa do clube, e uma outra oportunidade, entendeu? Para que os sócios possam fazer e ver como era feito no tempo de Zico, de Adilho Andrade, e ali não molestava ninguém. E tudo com ordem, com respeito, a gente consegue produzir também nesse lado, no lado humano. Então eu acho que hoje a torcida e os sócios do clube não têm acesso mais. O jogador está distante, o jogador é frio com a sua torcida. Não todos, mas eu estou falando na filosofia. E com isso eu vou implantar essa filosofia. Inclusive treinos recreativos, convidando a imprensa, convidando a torcida, com muita ordem, com muita segurança, mas isso vai ter, isso vai existir. Vai voltar a existir. Porque o Ninho do Ouro busca lá, bem longe. Mas é tudo hermeticamente fechado, é o estádio que eles não têm informação. Ninguém entra. É o preparo para os campeonatos que a gente só vê quando a gente fica triste que não houve preparo, que não houve metodologia. E nós vamos fazer tudo realmente para o próprio torcedor, o próprio sócio, conhecer quais são os nossos métodos, quais são as nossas filosofias. É o Flamengo profissional. é o Flamengo profissional. Obrigado.